Vamos nessa, pessoal. Pinceladas de direito previdenciário. Do que a gente vai falar? A gente vai falar aqui de pensão especial devido a ex-combatente. Esse aqui, esse sujeito aqui, metendo bala nos alemães, não é? Mas isso a gente está falando de 1940, não é? Entre 1940 e 1945. Esse cara aqui hoje teria, ele deve ter uns 20 anos aqui, hoje ele teria mais de 100 anos de idade. Aí você está lendo ali, não é? A lei 8059 de 1990 e diz o seguinte, olha, essa pensão, ela é inclusive transferível aos pais inválidos, desde que comprove dependência econômica desse cara aqui. Então hoje, digamos que o cara morreu hoje, vai dever o benefício, vai ocorrer a reversão, é, concessão originária é o benefício devido ao ex-combatente. Reversão é quando o ex-combatente morre e passa a dever aos seus dependentes. Então, portanto, seus pais hoje teriam algo em torno de 130 anos, 140 anos. E o mais interessante de tudo é de que isso não tem nada a ver com o INSS. Zero, zero, não tem nada a ver. Então, por que zorra a gente está estudando isso? Porque consta no edital. Consta no edital, ok? Por que que consta no edital? Aí já é outro tipo de questionamento. Mas está lá no edital, então, portanto, a gente vai fazendo ali as leituras. Qual é o valor desse benefício? Alguém tem ideia? É o valor correspondente aos proventos de um segundo tenente das Forças Armadas. Então, quanto é aquele valor? Ah, então, vai ser o valor do benefício. Quem tem direito na condição de dependente? A ex-viúva, desde que não case. A ex-viúva, desde que não case. Então, portanto, tem lá a ex-viúva, a viúva, a companheira, os filhos, desde que solteiros, até 21 anos de idade. Como esse cara vai ter filhos de 21 anos de idade? Ah, mas pode ter adotado, né? Pode ter adotado. Mas, enfim, então, esse é o benefício mensal vitalício devido aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial e revertidos aos seus dependentes. Então, portanto, é transferível aos seus dependentes. Vamos juntos nessa caminhada? Forte abraço e vamos que vamos!